O que você achou do churrasquinho, velho? O que você achou dessa parada, mano? Do menos é mais? Sim, porque foi uma coisa assim, pelo menos eu nunca tinha visto uma parada explodir tanto como explodiu. Cara, eu achei do caralho. Porque assim, eu achei que eles foram muito felizes também nas coisas do repertório, né? Eu acho que aí é um... Ah, não vou dizer que é o principal. Pô, foi isso, né? Mas diz, filho. Não fica preocupado. Pode falar. Não, não vou dizer porque também eu não sei. Pode ser que a roupa do dia também, o cenário... É difícil achar uma explicação, né, cara? É difícil, mas eu acho que o repertório ali também foi muito bem, os andamentos foram muito bem escolhidos. Porra, aí entra o fator do zão também, que é... O moleque tem uma energia do caralho, né? Que gordo maravilhoso, cara. Porra, que gordo maneiro, cara. Não, e cantar pra caralho, eu tenho um carisma foda, meu parceiro. Os meninos também são muito dedicados. Eu acho que Deus conhece o coração da gente, né? Tu lembra do Paulinho tocando pandeiro no teu acústico, né? Claro que eu lembro, porra. Que foda, né, velho? E, assim... Tem coisa que não tem explicação, cara. Mas eu acho que se for ver por motivos que eu acho técnicos... A repertório é muito boa, a tocada é muito boa, a mixagem é muito boa. E o clima nem é agradável. Os caras do Vou Zoar gritam. Aí entra o menino de propósito. O Kaique, meu parceiro. É, o Kaique, porra. O Kaique tem um dos cachorros mais bonitos. Já falei pra vocês que eu sou especialista em cachorro, né? Sabe dessa história? Não sabia. Mano, eu amo cachorro, mano. Eu tenho um bagulho com cachorro e com mendigo, tá ligado? O mendigo? Do nada, assim? Pergunta o Felipe ali, que você me tira. Fala aí, Felipe. Os mendigos me param na rua, filha meus amigos, eu fico sentado... Às vezes a gente vai fazer show, vai pra uma cidade, aí... Ah, tem aquela palhaçada da banda, vai, aí depois volta pra me buscar a van, vem um carro me buscar. Eu fico sentado na porta do hotel, sempre tem um mendigo sentado comigo, fumando um cigarro, trocando a ideia. Uma vez nós vamos fazer um show no Cabo Frio? Na Copa de 2000 e... 2014. Nunca mais esqueci o nome dele, Daniel. Era o mendigo de lá. Mendigo Daniel. Pô, mas ele era maneiro. Eu queria trazer ele pro Rio. Eu falei, vamos ser mendigo lá no Rio, você tá aqui em Cabo Frio, lá tem mais lugar pra tu pedir. Tem mais mercado. Mas ele virou meu parceiro. E aí eu tenho essa porra com cachorro também, por exemplo. Nós fomos pra Alegrete, na cara do Sidney, de um parceiro meu, que joga no Hellbet, é nosso amigo meu do Dineio, caralho. Aí, pô, nós descemos do hotel, né? Aí fomos ali comer um lanche, né? Aí lá no sul tem muita cultura do X, né? X que eles chamam, que é um sanduíche muito bom, gostoso pra caralho, assim, grandão, parece um pandeiro, assim, em alguns lugares. Aí fomos ali comer um X, aí descemos. Tô sentado comendo um X, vem um cachorro. O cachorro deitou no meu pé. Eu peguei um pedaço do meu hambúrguer. Falei, pô, ele deve tá com zero a zero. Dei um pedaço do hambúrguer pra ele, ele não quis. Fiz um carinho nele, ele ficou deitado no meu pé. Leandro, Felipe não me deixa mentir. Por Jesus Cristo, irmão, coisa mais sagrada que tem no mundo. Eu fui pro hotel, o cachorro foi atrás de mim. Eu subi, fiquei lá, tomei banho, vi televisão. Quando eu desci pra sair pro show, depois de madrugada, o filho da puta do cachorro tava na porta, cara. Eu sinto saudade dele até hoje, cara. Caralho. Se eu pudesse, qualquer cachorro que eu conheço na rua, eu roubei um cachorro da delegacia lá, né? Deu mó merda. Mas ninguém sabe dessa história, vocês não vão contar, não. Mas...